Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal VFC Gamer. Vou fazer mais um vídeo aqui do Life Restant. Eu já tinha feito o primeiro episódio, né? E agora eu vou para o segundo episódio. Então, vou aqui continuar... Continuar... Ok. E vamos lá ver o que acontece. Eu nunca tinha jogado esse jogo. Joguei um pouco um tempo atrás aqui o primeiro episódio. E eu vou fazer a continuação aqui, galera. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, que é VFC Gamer, hein? Essa parte terminou aí, ó. A primeira parte. Eu vou fazer um vídeo especial para você. Porque Max quer que todos vocês veem como hip que ela é. Ele é tão bom. Ele é tão bom. Eu preciso de uma hora em uma hora em um banheiro. Deve ter água na minha face e garantir que eu não se veja como um total dozer. Eu odeio que ele é tão bom. Ele é tão bom. Vamos ver o que acontece agora galerinha, confesso a vocês que eu gostei desse jogo hein, apesar de eu ter feito só uma parte aqui, mas esse jogo parece ser legal hein. Bom, pra onde eu vou, vou conversar aqui, olhar, não tem ninguém pra conversar, olhar, olhar eu já tô vendo aqui já, legal a música hein, tem como correr? Porque ela tem ido por meses, desaparecida, tabagem de um dragão, na ponturrilha, uma estrela no lado interno, do posto esquerdo, ok. Eles deveriam só chamar ela de uma máquina de açúcar, isso seria incrível se você colocar dinheiro lá dentro e uma bolsa de açúcar troca? Vamos ver, vamos tentar falar com essa senhora aqui Essa senhora é uma grande professora de ciência É a mesma coisa Ela é tão bonita, o principal não vem da sua oficina muito Eu gostaria que eu fosse um americano Eu preciso pular um pouco de água no meu rosto e freshen-o primeiro Minha olhos estão estimando, vamos lá para o bairro primeiro Minha olhos estão estimando, vamos lá para o bairro primeiro Minha olhos estão estimando, vamos lá para o bairro primeiro Ah, é, tá aqui no banheiro Ok, vamos lá para o banheiro O bairro primeiro O bairro primeiro O bairro primeiro O bairro primeiro Mas o bairro é lindo Vá bairro Vá bairro ''Motta quem salon sai sem dar uma bolsa''. Jecai O bairro primeiro É o bairro, galera Não é outro bairro Não é outro bairro Não é outro bairro Não é outro bairro Bem Vá bairro primeiro Ela é uma espécie de arquitetura. É Dana, falando com... Acho que o nome é Justin. Evan não diz muito para mim, mas... Suas fotos são muito legal. Elissa sempre está texando, mas ela não se casou com muitas pessoas. Onde está a Taylor, sempre esperando a Victoria? Eu acho que isso é a Courtney. Ela é uma esclava para Taylor e a Victoria. Pô, você é um monte de companheira? Ah, a sala de ciência. Aqui é o portal para o cérebro. A gente não quer que você... 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 Há o Hayden, outro clube do Vortex, mas ela não é uma esposa. Ah, o banheiro é ali. Olhando o mundo desde o lado brilho. Ficou, bem. Ninguém pode ver a minha deslizade, excepto eu. Vamos lavar o rosto. Apenas relaxa, pare de torturando-se. Você tem um dono. F***. F***. Quando uma porta閉ma, uma porta abriu. Ou algo assim. Ok, garota. Você não recebe uma foto assim todos os dias. F***. É legal, Nathan. Não se estressa. Você está bem, mano. Apenas a três. Não se preocupe. Você ganha essa escola. Se eu quiser, eu poderia cair. F***. Você é o boss. Então, o que você quer? Eu espero que você cheguei o perimetro, como a minha esposa dizia. Agora, vamos conversar com a vida. Eu não tenho nada para você. F***. Você tem dinheiro. Isso é minha família, não eu. Eu sei. Eu sei que você está fazendo droga e coisa para as crianças aqui. Eu acho que sua família respeitável me ajudaria se eu ir para eles. Mano, eu posso ver as notas agora. Deixem-se fora dessa b****. Eu posso dizer a todos que Nathan Prescott é um p**** que pediu como uma garota e fala com ele. Você não sabe quem eu sou ou quem você está fazendo droga. O que você está fazendo? Venha, deixe essa coisa. Não nunca me diga o que fazer. Eu estou muito cansada de pessoas tentando me controlar. Você não vai ter mais problemas por isso que droga. Ninguém vai ter mais problemas por você mesmo. Deixem-se fora da minha esposa. Psyco! Não! Uou! Que diabos? Como? Como isso pode ser? Eu estava no bairro, ele cortou aquela pobre mulher. Eu contei minha mão e depois eu estava aqui. O que vai acontecer? Eu já ouvi essa leitura. De lua para a sombra. De color... Agora a Kate está sendo assustada de novo. E se o telefone da Victoria ringe... Isso é real. P***! Agora, você pode me dar um exemplo de um fotógrafo que perfeitamente capturou a condição humana em branco e branco. Ok, se eu estou louca, eu posso ir de todo o caminho. P***! P***! Pode eu realmente revir o tempo? P***! Por que Arbus? Porque da sua imagem de esposa de semelhança. Eu fiz isso! Eu fiz isso! Eu sou uma humana-tima machine. Ninguém? Buehler... Max, não se preocupe. Não ainda. Minha peça está ainda no mesmo lugar. Minha peça está ainda no mesmo. Minha peça está ainda no mesmo. Minha peça está ainda no mesmo. Quando eu tomo meu selfie, Jefferson me perguntou uma pergunta. Se ele faz novamente, eu vou saber isso para real. Uma palavra que eu chamo de selfie. Uma palavra para uma maravilhosa tradição fotográfica. E Max tem um dono. Eu sei que não estou sonhando isso. É verdade. Eu posso dizer. Então eu posso voltar para o tempo. para a expressão de selfie. O que se essa garota ainda não está morta? Eu posso salvá-la? A portraitura sempre foi um aspecto vital da arte e da fotografia. Eu preciso ir ao bairro rapidamente e ver. Agora, Max. Desde que você capturou nosso interesse e claramente quer participar da conversa, por favor, nos diga o nome do processo que deu o bairro para os primeiros self-portraits. Desculpe, mas eu realmente preciso usar o bairro. Gostei de tentar, Max. Mas você não vai sair tão fácil. Nós podemos falar mais depois da classe. Há alguém aqui que conhece seu estilo? Jefferson quer me guardar depois da classe. E eu preciso de tempo para salvar aquela garota. Ela quer salvar a garota. Este íncone significa que você aprendeu um fato útil que pode ser usado. Mantenha pressionado para voltar a conversa. Será que eu posso mudar a história do jogo? Ben, não, 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 não. Mas, Max, desde que você capturou nosso interesse e claramente quer participar da conversa, pode, por favor, nos diga o nome do processo que deu o bairro para os primeiros self-portraits. Estou passando mal. O Processo Degueriano, inventado por um pintor francês chamado Louis Daguerre, em 1830. Alguém já está lendo bem como o desenho. Boa trabalho, Max. O Processo Degueriano fez a poesia muito popular. Principalmente por causa que ele trouxe os sujeitos claros e definidos. Você pode aprender mais quando você está acabando de ler os capítulos. Max, você está em seguida. E pessoal, não se esqueça de fazer uma foto em contesta de todos os heróis. Eu vou voar com o vencedor em São Francisco, onde você será fechado pelo mundo artístico. É uma exposição ótima, e pode começar uma carreira em fotografia. Então, Estela e Alissa, faça isso juntos. Taylor, não se escutem. Eu ainda estou esperando por sua entrada também. E sim, Max, eu vejo você que não me vejo. Max, você não está louco. Você não está sonhando. Você não está sonhando. É hora de ser um herói todo dia. Sim, Victoria, você ainda tem que fazer o seu trabalho em casa. Mesmo se você enviar as fotos... Eu deveria saber. Ela terá melhor equipamento do que Blackwell. Essa garota precisa de sua ajuda agora. Eu já trabalhei tão difícil no filme, e eu tenho certeza que você sabe o que vai ser consumido por sua obra. Eu apenas realmente acho que o que eu vou fazer é um... Desculpe-me, Sr. Jefferson. Posso falar com você por um momento? Sim. Desculpe-me. Não, Victoria. Desculpe-nos. Eu nunca vou deixar uma das estrelas futuras fotógrafas evitarem de dar a sua foto. Ah, sim. Eu não tenho certeza de que eu tenho uma. Segundo a sua foto, eu tenho certeza que você deve ter cerca de 1,000 picos agora. Vai levar muito tempo para encontrar uma boa uma. Max, não espere muito tempo. John Lennon disse que a vida é o que acontece enquanto você está ocupando outros planos. Vamos agora. Não deixe-me parar você. Não, Victoria. Desculpe-nos. Eu nunca vou deixar uma das estrelas futuras fotógrafas. Não, Victoria. Desculpe-nos. Desculpe-me, Sr. Jefferson, posso falar com você por um momento? Sim. Desculpe-me. Não, Victoria. Desculpe-nos. Eu nunca vou deixar uma das estrelas futuras fotógrafas evitarem de dar a sua foto. Eu estou no topo disso. Eu acho que John Lennon disse que a vida é o que acontece enquanto você está ocupado fazendo outros planos. Max, você está no fogo hoje. Todas as respostas certas. Bom. Acerte-se de terminar trabalhando nisso hoje. Eu tenho confiança em você. Eu espero que eu tenha suficiente tempo para ir para o banheiro. Por favor, por favor. Eu não posso dizer ninguém. Eles vão pensar que eu estou louco. A banheira não é aqui. Eu estou louco. 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 Agora eu tenho como correr. Então vamos direto para o banheiro, galera. Não, eu não estou louco. O banheiro não é aqui. Ou é, não. Falou, diretor. O banheiro é aqui? O banheiro é aqui, galera. Vamos embora. Ok, Max. Retrace todos os passos. Eu cortei a minha foto. Eu cortei a minha foto. Então a borboleta flui em. Eu cortei a minha foto. Tira a foto e se esconde. Um alarme de incêndio. Ah, será que tem como quebrar? Eu não quero quebrar a minha foto, galera. Mas sai do bairro. Nossa, não é. Eu não posso deixar isso acontecer. Se eu puder recorrer de novo, eu poderia ajudar ela. Eu não quero quebrar a minha foto, galera. Eu não quero quebrar a minha foto, não é? Digo quebrar a minha foto. Eu preciso de uma penteca para romper ela. Eu preciso de uma penteca para romper ela. Não deu tempo Eu acho que essa aqui não era a solução Ok, vamos ver Carrinho Nossa, não tem nada Ah, não tem ali? Eu não estou sabendo, velho Vamos voltar de novo Já tem o martelo, mas como é que eu vou pegar o martelo? Quebra, quebra Não tem jeito Não me toque de novo, velho Aeee Outro dia Isso não aconteceu Isso não pode ser real Eu só vi uma garota E a salvou O que aconteceu? Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não se esqueçam de se inscrever No meu canal Que é VFC Gamer Eu vou terminar aqui no banheiro Eu acabei de salvar a moça Aqui Não se esqueçam de dar like hein galera Isso me ajuda bastante hein E eu vou ficando por aqui Valeu, abraço Tchau 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 Tchau